Você conhece alguém que tem hipotireoidismo ou popularmente conhecido por problema na tireoide? Sabe o que prestar atenção e qual a sua principal causa? Então preste atenção nesse vídeo porque é disso que vou falar. Hipotireoidismo e sua principal causa, a tireoidite de Hashimoto. Ter hipotireoidismo, ou como muita gente fala, problema na tireoide, é muito mais comum do que grande parte das pessoas imagina. Estima-se que ao redor de 10% das pessoas tem esse problema que é mais comum em mulheres e idosos. Antes de falar da principal causa desse problema e suas características, eu preciso explicar um pouco sobre a tireoide, o que ela faz, e aí vai ficar mais fácil entender os sintomas e a tireoidite de Hashimoto. A tireoide é uma glândula que fica localizada na base e região anterior do pescoço. É a responsável pela produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que agem em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, dando o ritmo ao corpo. Eu costumo dizer que os hormônios da tireoide são o combustível do corpo. Nós falamos que a pessoa tem hipotireoidismo quando ela tem uma redução ou parada da produção desses hormônios. Então, quando você deve suspeitar que está com esse problema? Vou destacar os possíveis sintomas. 1. Você está mais cansado? Com falta de energia? 2. Sente que está mais lento, com problemas de memória e mais deprimido? 3. Está sentindo mais frio que o normal? No hipotireoidismo, a pessoa fica agasalhada, mesmo nos dias de calor. 4. Como está o seu hábito intestinal? 5. Você ganhou peso nos últimos tempos? Está sentindo inchaço no corpo? O metabolismo fica mais lento e o corpo com menos energia no hipotireoidismo. E por isso, alguns pacientes costumam se queixar do aumento de peso. Mas não é uma regra e, geralmente, o ganho de peso não é muito grande. Notou alguma alteração na pele, unhas e cabelo? O hipotireoidismo pode ressecar a pele, as unhas podem ficar mais quebradiças. E ele é uma causa importante de queda de cabelo. 7. Você sente dor no corpo todo? A falta dos hormônios tireoidianos pode ser causa de dores musculares, fraqueza, baixa resistência ao exercício e câimbras. 8. Houve alguma alteração na sua menstruação? As mulheres com hipotireoidismo podem ter aumento do fluxo menstrual e sentirem mais cólicas. 9. Seu filho parece que parou de crescer? Na criança, os sintomas do hipotireoidismo dependem da idade dela, mas podem ocorrer diminuição da velocidade de crescimento e do seu desenvolvimento. Se você ou algum familiar começou a apresentar um ou mais desses sintomas recentemente, com diminuição da sua qualidade de vida, procure um médico. O diagnóstico do hipotireoidismo, na maior parte das vezes, inclui a história clínica, o exame físico e a dosagem no sangue dos hormônios tireoidianos. Uma vez feito o diagnóstico, é importante avaliarmos a causa do problema da tireoide. E a tireoidite de Hashimoto é a causa mais frequente. Outras causas menos frequentes são a retirada cirúrgica da tireoide, tratamento com radiodoterapia e o excesso ou a falta de iodo na dieta. Então, o que é a tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune em que o sistema de defesa do corpo, chamado sistema imune, por alguma razão que ainda não sabemos explicar, começa a fabricar anticorpos que atacam a própria tireoide, que fica inflamada e, por isso, perde progressivamente a capacidade de produzir os seus hormônios, causando os sintomas que já comentei. Existem fatores que aumentam as chances de ter a tireoide de Hashimoto. 1. Ser mulher. Essa doença ocorre principalmente em mulheres. Em média, ela se manifesta de 5 a 8 vezes mais em mulheres do que em homens. 2. Idade. A doença pode surgir em qualquer idade, mas o mais comum é ser diagnosticada entre os 30 e 50 anos. 3. Histórico na família. Se você tem alguém na família com hipo ou hipertireoidismo de causa autoimune, o seu risco é maior. 4. Outras doenças autoimunes. Se você tem outra doença autoimune, como artrite reumatoide, lúpus, vitíligo, diabetes tipo 1, dentre outras, você tem um risco maior de tireoidite. 5. Radiação. A exposição excessiva à radiação ionizante secundária, a excesso de exames diagnósticos, radioterapia no pescoço e acidentes nucleares são também fatores de risco quando ocorrem principalmente na infância. E como é feito o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto? O diagnóstico da tireoidite de Hashimoto é feito através da dosagem no sangue dos anticorpos contra a tireoide. Uma vez confirmado o diagnóstico, o tratamento é muito simples. Tomar uma pílula que contém o hormônio tireoidiano sintético uma vez por dia, que é idêntico ao hormônio produzido naturalmente pela sua tireoide. A dose pode mudar ao longo do tempo, por isso é muito importante o segmento com o médico pelo menos uma vez por ano depois de estabilizada a dose. Existem mais duas dúvidas frequentes que acho importante esclarecer. 1. A tireoidite de Hashimoto não tem cura? Até o momento não. A grande maioria dos pacientes precisa fazer a reposição hormonal por toda a vida. 2. E se eu não tomar o remédio? O que acontece? Inicialmente vão surgir os sintomas que comentei no início do vídeo. Com a evolução da doença, podem surgir complicações graves, como o problema no coração e até a morte em casos extremos. Por tudo isso, quero reforçar que você, se for do grupo de risco ou se tiver algum sintoma que eu comentei, procure um médico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, educação e saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.